E agora eu, senhor Faleza, as margens do Mississipi, e o que eles queimam Deus, não foi como um lugar diferente, aqui não é um lugar, o Mississipi, aí eu estou tomando. E agora eu, senhor Faleza, as margens do Mississipi e agora? Eu sou aqui no mapa. Eu sou aqui no mapa. Segue as margens do Mississipi. Andando, andando, andando. E aí, isso vai ser aquela pegadinha. Vai encontrar no pré-grande, onde será a comemoração do Ano Pé-Sagre por Deus.